Participamos na manhã desta terça-feira, 21 de dezembro, eu e Pedrina, do lançamento do livro Marcas que Marca, de autoria do publicitário Silvio Leite. Na obra, ele relembra 50 anos de carreira e um grande número de histórias de sucesso. Silvio Leite passou por grandes empresas do Piauí e do Brasil, como o Grupo Claudino e Sistema Meio Norte, até fundar sua própria empresa, o Pag Contas, hoje incorporada pelos seus filhos. O lançamento ocorreu no Sesc da Avenida Cajuína, zona leste de Teresina. Oportunidade para reencontros com grandes amigos, como o Dr. Benjamim Valle, Dídimo de Castro, Jorge Teles, Jorginho Medeiros, Padre Luiz Eduardo, jornalista Espingarda, dentre outros. Oportunidade também para nos deleitarmos com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Teresina, sob a regência do inestimável maestro Aurélio Mello, nosso amigo de longas datas. Lembro sempre que assisti ao nobre maestro compor a belíssima música Teresina, juntamente com José Rodrigues, nos idos de 1979, no Conjunto Saci, zona sul de Teresina. Vê-lo atuante é sempre um deleite aos ouvidos mais sensíveis. Vê-lo atuante é sempre um deleite aos filhos. Vê-lo atuante é sempre um deleite aos filhos. A renda do livro será revertida em benefício de várias entidades sociais. Silvio fez um tour ainda por várias livrarias para lançar marcas que marcam.